Se o vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar a mostrar o que acabou do Luiz, tá? Eu vou jogando aqui nessa sacola. Tô aqui no quintal, tá? Na lavanderia. E acabou essa lavanderia da Tralala suave. Tô descartando essa embalagem aqui daquela... Daquele aspirador nasal da Lilo. Eu não mostrei vídeo de comprimento, mas eu paguei 15 reais. Esse é o Livy Deep, que é o de pirona. Vou mostrar aleatoriamente, tá? Eu tô descartando esse nível aqui, porque ele tá com cheiro estranho, então não vou usar, né? Eu tô descartando. Esse sabonete em barra do Luiz tá em uso, da Hug Chá de Camomila. Coloquei em uso essa farinha láctea. Meu, acabou esse sabonete Dove. Do Luiz, acabou. Esse pacote de fralda da Kramer, extra G com 20 fraldas. Esse pacote G, tamanho G da Baby Roger. Com 18 unidades. Esse Fandangos aqui que ele comeu. Coloquei em uso também esse sabonete da Johnson, de 80 gramas, da hora do sono. Meu, eu coloquei em uso esse sabonete da Dove. Que é o Delicious Care. De roupa que eu odiei, acabou esse amanciante Uau. Concentrado, que não tem concentrado. Não, não. De nada, né gente? Não tem concentrado. Essa Anissatina Mais Oxido de Zinco pra assaduras. Tratamento. Essa Baby Mad Menino. Essa Bebê Natureza. Que acabou. De pasta, acabou essa Colgate. Tripla ação. De leite. Acabaram 62 caixinhas dessa daqui de 1 litro da marca Carrefour. A água chegou aqui pra entregar a água. Então eu tive que ir pra gravação. Aí acabou. Esse é um puro cuidado de 1 quilo. Acabou essa Colgate aqui. Ou eu coloquei em uso, não sei. Não sei se tem mais alguma pasta. Que eu tô mostrando aleatoriamente. Pra mim eu tô descartando essa embalagem aqui. Da escova de dente. Tô descartando também essa embalagem aqui, né? Que vem duas. Da toalha umedecida do Hidratação Enriquecida. Mais um Fandangos também, que acabou. Deixa eu colocar o flash. De chatos acabaram 1, 2 e 3. Vou botar também esse baldo de chocolate com avelã. De amaciante. Acabou esse P. Esse outro IP aqui, do rosa, né? Acabou esse Downy Concentrado, que é muito bom, de 500ml. Acabou esse Tiramanchas, que é ótimo, da Candida. De 500ml. Ele comeu esses dois lobitos de 50 gramas de presunto. De toalha umedecida, acabou esse daqui da Natural Web com 50 unidades. Soro. Acabou esse aqui. Acabou outra pasta. E eu tô descartando, tem embalagem. Acabou essa toalha umedecida da Baby Natureza com 50 unidades. Essa da Natural Baby também com 50. Ele gostou bastante dessa wafer, né? Da marca Piraquê, de morango. Acabou um pacote da toalha umedecida da Dove. Hidratação intensa, enriquecida. Desculpa. Acabou essa farinha lá que tá da Nestlé. Aí, de fralda, acabou essa Pampers. Tamanho estrangeiro, com 22 fraldas. Dois pacotes dessa fralda do Pigou com 19 fraldas. Acabaram dois. De toalha umedecida, acabou mais essa da Baby Natureza. Com 50 toalhas. Ele comeu essa pururuca aqui, que ele ama de bacon. Dessa marca Tibá. Esse pacote de fralda da Mipoco. Que é a super seca. Tamanho G com 20. Vai de 9 a 14 quilos. Tem resenha aqui no canal. E essa lata de mucilão aqui. Muto Cereais. Que acabou de... 400 gramas. Gente, ficou uma bagunça aqui no chão. Uma bagunça só. Ali tinha outra caixa de leite. Eu não mostro duas dentro dos vídeos. Porque não é necessário, tá? É que tinha uma aqui dentro. Que minha mãe colocou. Eu nem sabia. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative as notificações de vídeo, tá? Eu tive que gravar aqui fora. Porque eu achei a iluminação melhor um pouco. Tá? Então foi isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau!